E aí galera, beleza? Frases aí de mais uma vez Direto aqui do Park Prime Cobertura Pessoal, lembra no vídeo passado Que eu expliquei pra vocês sobre esse corredor aqui Que esse corredor aqui Ele não dá pra entrar com as peças direto Porque aqui Ela vira, ou seja, não tem como Abraçar esse batente E esses dois batentes também Teria que abraçar ele por um lado e pelo outro Não tem como encaixar essa peça lá A solução que nós apresentamos Pro cliente foi o que? Colocar soleiro, ele não quis Então a segunda opção foi fazer O acabamento aqui Da peça do corredor Terminando o corte na peça inteira Com acabamento retificado Fizemos aqui agora A segunda peça de retífico Essa peça aqui, ela vem na quina do batente Essa aqui É inteira Agora a gente vai fazer a colocação dela Aqui o que a gente fez? A gente cortou Aquela peça Ela passa bem pra dentro O que a gente fez? A gente cortou ela com a Master Pilma Corte bem retinho Bem preciso Depois a gente usou o que? Pra dar acabamento ali na face dela Pra encostar Ficar parecido com face de fábrica A gente usou O rebolo Inicialmente Na parte mais grosseira E pra dar aquele acabamentinho Aquele talento na superfície A gente usou a lixa brilho d'água Passar pra vocês aqui O rebolo que eu uso É um grão 120 E essa lixa aqui Brilho d'água Número 100 Lembrando que pra usar o rebolo E a lixa brilho d'água Na esmerilhadeira Normal A gente tá usando o d'ámerzinho Tá usando o d'ámerzinho Aqui você regula a velocidade dele Ela trabalha em baixa rotação Você consegue dar o acabamento Beleza galera? Agora A gente já vai ter Essa peça entrou no quarto Os corredores vão ficar tipo um tapete mesmo E aqui vai entrar a peça inteira Peça inteira Peça inteira Soluções inteligentes pros clientes Quando a situação não fica exatamente como planejado A gente tem que dar soluções pros clientes Aqui a paginação Veio pro piso entrar Pra dentro dos quartos Tudo inteiro Continuando tal É Papel aceita qualquer coisa né Eu chamei o cliente não Pra falei Cara não dá pra fazer Não dá pra abraçar esses batantes desse jeito E não dá pra cortar aqui Porque tem concreto As portas da colocada É muito complicado Falei o Franz Então é o seguinte Eu não quero soleiro Vamos colocar ali ó Acabamentinho ó Peça inteira encostada no recorte Beleza? Agora eu vou cortar aquela peça ali pessoal Porque essa peça ela vem daqui ó Ela começa inteira daqui Eu vou ter que tirar esse pedaço E depois pra cá continuar uma peça inteira Vou cortar essa peça aí pra vocês E vamos começar esse outro corte aqui ó Esse aqui já tá pronto Esse corte já tá pronto Só falta tirar os reveladores E empapelar com salva-piso Beleza? Vamos tirar aquele recortinho ali agora Daqui a pouquinho eu tô de volta E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho galera Peça pronta Vou mostrar pra vocês de perto Como é que ficou a retífica Vai ficar assim galera Essa vai vir a alinhamento do corredor Aí ela morre aqui no batente Por que a gente fez essa quina aqui no batente? Porque a porta fecha aqui Então quem olhar daqui de fora Vai pensar que esse piso continuou pra dentro Entendeu? Cortezinha Show de bola Agora o piso continuou pra dentro Falta fazer esse encaixe e esse encaixe Pra gente continuar pro quarto do casal também Então é isso aí galera Mais um vídeo aí mostrando pra vocês Mais uma Uma solução né De obra Coisas que a gente tem que Aprender a fazer Durante o dia aqui Pra ir soltando serviço Tem situações em que No projeto tá de um jeito Mas na hora de executar não dá Você tem que apresentar pro cliente as soluções Pra ele poder Então Autorizar você a fazer Vai ficar bem bacana galera Vai ficar bem bacana Esse aqui já o que tá pronto E esse aqui o que vai entrar pra lá Peças inteiras e inteiras Então vai ficar uma fileira de peça inteira aqui Peças inteiras Aqui a gente vai fazer o recorte Peças inteiras Também Show de bola Quer saber tudo Do meu dia a dia Das minhas técnicas De tudo que eu faço Pra deixar meus clientes satisfeitos Todas as soluções que eu apresento É no meu curso Entra no link aqui embaixo Se inscreve lá no nosso curso Todas as práticas profissionais Que eu uso há 20 anos Estão nesse curso Explico passo a passo Vídeo de 30, 40 minutos Que os meus alunos Poderiam entender Tudo sobre acabamento E pessoal Deixa seu like Curta também Compartilhe Deixa seus comentários Nóvos comentários Para uma nova matéria Valeu galera Um abraço Fui